Oi pessoal, estou super feliz de participar do Ano Brasil Portugal fazer um show no LST Spectre dia 29 de março, às 10 horas da noite para mostrar as músicas dos meus novos CDs e comigo vai estar um trio fantástico de músicos o Rula Galvão no violão, o Guto Virte no baixo acústico e o Rigue de la Torre na bateria quero encontrar vocês lá um beijão enorme de vento do Brasil